É o nosso cérebro quem aprende, mas aprender modifica e adapta a estrutura do nosso próprio cérebro em termos de conexões neurais. Nós vamos conversar sobre neuroplasticidade e aprendizagem nesse episódio 43 do Conexão Neural. Esse tema foi uma sugestão da minha amiga Marisa Ferreira. Que é psicóloga e trabalha com educação, com aprendizagem, com a pedagogia. Marisa trabalha e mora lá em São Paulo e deu essa sugestão de a gente fazer um vídeo do canal de neuroplasticidade e aprendizagem. São dois temas que eu gosto demais, porque ambos envolvem o funcionamento do cérebro e impactam muito as nossas vidas e também os nossos projetos, o nosso aprendizado. Então, para a gente procurar sintetizar o papel do cérebro na aprendizagem, passando por meio desse conceito da neuroplasticidade, a gente precisa entender que cada coisa que eu aprendo, e aí vamos voltar para a definição de aprendizagem, que seria a aquisição de novos conhecimentos, habilidades ou atitudes, ou ainda a capacidade de resolver problemas com base na experiência prévia, a gente tem muitas definições de aprendizagem. Essas são duas das que eu mais gosto. Então, a cada coisa que a gente aprende, a gente vai modificando o nosso próprio cérebro, porque ele vai sim fazendo novas conexões sinápticas. Os neurônios, naqueles locais específicos para o aprendizado de cada tema, de cada assunto, eles vão aumentando as suas conexões e vão se tornando mais robustos em forma de rede. E isso, por si só, vai aumentando a minha própria capacidade de aprender. Então, o exercício intelectual, o aprendizado, o estudo, a educação, são fenômenos que, assim como a educação física, assim como a atividade física, vão treinando o nosso corpo, os nossos músculos, para exercer a atividade física de maneira cada vez melhor, também, o fato de exercitar o cérebro, de aprender, o torna mais capaz de aprender ainda mais coisas, novas coisas, no futuro. Porque essas conexões entre os neurônios, esse surgimento de novas sinapses, vai tornando o cérebro mais apto para o próprio aprendizado. Então, aprender faz bem ao cérebro para que ele continue aprendendo. E com isso, a gente pode ir derrubando alguns mitos. O neurocientista espanhol Francisco Mora, que escreveu um livro muito interessante chamado Neuroeducação, ele diz que existem neuromitos. E um deles é esse, de que a gente só conseguiria aprender até uma determinada idade. Que depois disso, o cérebro ficaria inerte, ficaria incapaz de aprender. Isso é mito. Cada vez que a gente aprende mais, a gente fica mais apto para aprender. Então, não tem esse limite, não. Então, a neuroplasticidade, que é justamente, e aí vamos definir, a capacidade do cérebro de se adaptar a novas situações e também de processar novos conhecimentos, de aprender, a neuroplasticidade vai nos possibilitando a caminhar cada vez mais no caminho do aprendizado, conhecendo o nosso mundo. Então, não é só que aprender amplia os horizontes, que é uma expressão bastante conhecida na nossa área de educação. Mas aprender modifica a própria microestrutura cerebral. Existe o surgimento de novas conexões entre os neurônios ao longo do processo de aprendizagem. Mas para ter isso de maneira mais sólida, mais consistente, a gente pode voltar até a origem desse termo neuroplasticidade. Ou de plasticidade sináptica. Sinapse, rememorando, é a junção de dois neurônios em que eles se comunicam. Então, a plasticidade sináptica foi uma expressão cunhada por um neurocientista polonês no ano de 1948, o Gersi Konorski. Esse neurocientista, com um nome bem difícil de pronunciar, mas que foi fundamental na nossa área, tanto da neurociência como da aprendizagem, como do entendimento de como a aprendizagem se processa, ele cunhou esse termo e ele postulou esse princípio de que à medida em que a gente aprende, a gente também vai fazendo novas conexões e preparando o nosso cérebro para aprender mais ainda. Um outro conceito em que o Gersi Konorski trabalhou foi o de neurônio gnóstico, ou seja, o neurônio que conhece, que pode ter conhecimento. Nas décadas seguintes, esse neurônio gnóstico passou a fazer parte de uma teoria muito interessante que é a teoria da célula avó, ou a teoria do neurônio avó. Isso quer dizer que nós temos pequenos grupos de células que guardam informações com todos os aspectos de uma determinada coisa, de um determinado objeto do conhecimento. Por exemplo, a nossa avó. Então, a face, a voz, as memórias, determinadas células guardariam esses aspectos sobre a nossa avó, sobre qualquer outro objeto do conhecimento. Então, a teoria do neurônio gnóstico que depois derivou para a teoria da célula ou do neurônio avó. Então, esse neurocientista polonês cunhou o termo que ganhou muita força ao longo das décadas seguintes. E com uma curiosidade, a mulher, a esposa do Jerzy Konorski era a Liliana Lubinska, também neurocientista. E os dois trabalhavam no mesmo instituto lá em Varsóvia. E ela estudou bastante o sistema nervoso periférico. Olha que legal, não é? Um casal em que um estuda o sistema nervoso central, o outro o sistema nervoso periférico. Isso é praticamente um casal que compõe o sistema nervoso como um todo. Então, com esse tipo de abordagem, e o Jerzy Konorski trabalhava experimental no seu laboratório, também trabalhou com primatas, e trabalhava, sobretudo, com essa neurociência teórica, propondo teorias de como explicar os fenômenos. Então, com esses conceitos, ele, por exemplo, chegou a propor por que nós temos conhecimentos que já vêm com a gente na espécie humana e que há conhecimentos que são agregados, acrescentados, somados ao longo da nossa trajetória. Ora, conexões neurais, sinápticas, próprias da nossa espécie, já trariam, então, conceitos importantes. E aí, o que se chamaria de conhecimento inato, que a gente já nasce com eles. Mas, ao longo da vida, a gente pode ir adaptando essas conexões para acrescentar novos conhecimentos. Olha aí a neuroplasticidade e a aprendizagem. Quer um exemplo claro disso? A maioria dos mamíferos, mesmo os bebês desses mamíferos, têm medo de cobra, medo de serpente. Mas como assim se eu nunca tive contato antes com a serpente e eu já conheço que ela pode me fazer mal? Isso é o conhecimento acumulado ao longo da evolução do sistema nervoso em que as conexões de neurônios que já vêm com a gente, já nasceram com a gente, elas já sabem que aquele animal pode ser perigoso. E aí, um conhecimento inato. Mas, ao longo da nossa caminhada, eu vou acrescentando novos conhecimentos por meio da educação, da aprendizagem, do estudo, rearrumando os meus neurônios. O Konorsky chegou a estagiar com o Pavlov, aquele do reflexo condicionado, em que oferecia alguma coisa, por exemplo, para um cão e o cão salivava, ou seja, você tem o sistema nervoso funcionando como estímulo e resposta. Só que o Konorsky foi além e ele postulou que, além de receber o estímulo e dar a resposta, o nosso cérebro era capaz de fazer um remodelamento microestrutural que seria capaz de dar as mesmas respostas para os mesmos estímulos no futuro, desde que eles acontecessem e nos despertassem. Isso funcionaria, então, como um aprendizado e não mais como um mero reflexo. E o Konorsky chegou a trabalhar também com o Skinner, que é um outro importante pesquisador da área comportamental e veja como, ao longo da história, parece que a neurociência e a aprendizagem estiveram já mais unidas do que a gente imagina. e, hoje em dia, elas devem estar unidas também. E uma discussão que existiu ao longo das décadas nesse campo da pesquisa sobre a aprendizagem sempre foi entre os behavioristas, behavior quer dizer comportamento em inglês, aqueles que encaram o aprendizado como uma mudança de comportamento baseada nos estímulos, e os cognitivistas, que encaram o aprendizado como a elaboração de processos mentais com a construção de mecanismos internos profundos que vão elaborar os conceitos. E o cognitivismo poderia sofrer, então, influência do humanismo, ou seja, as condições do aprendizado também importam, o contexto daquele estudante, o contexto daquele professor. A neurociência e a neuroplasticidade não fazem essa diferença. E, talvez, a neuroplasticidade possa ser aí um elemento de ligação entre os behavioristas e os cognitivistas. Porque, sim, o nosso cérebro pode trabalhar com estímulos e respostas alterando o seu comportamento. Mas o fato de que isso altera microestruturalmente as sinapses com mais conexões é responsável pela elaboração de conceitos e vai consolidando mentalmente o aprendizado. Então, a neuroplasticidade não faz diferença. E, na verdade, todas essas abordagens podem, sim, contribuir para a compreensão desse processo tão complexo que é a aprendizagem. Então, nós vamos evitar os antes. O anti-behaviorista, o anti-cognitivista, o anti-neurociência. Porque, na verdade, a gente vê que todas essas estratégias podem, sim, colaborar para a compreensão do processo como um todo. E nós, professores, e também os estudantes, devemos conhecer todas essas teorias e essas abordagens para entender melhor como é que se processa o ensino e a aprendizagem, a educação, que é esse processo que tanto nos apaixona. Agora, isso tudo proposto no seu início pelo Konoroski lá na década de 40 do século XX. Mas será que esses conceitos iniciais puderam ser verificados depois? Sim. E aí a gente pula algumas décadas e vai para o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia do ano 2000. E assim como em diversos anos foi um Prêmio Nobel de Medicina que foi dado para a neurociência e para um neurocientista. O vencedor do Prêmio Nobel do ano 2000 em Medicina ou Fisiologia foi Eric Candel. E quem gosta de neurociência reconhece logo esse nome. É o autor desse livro fantástico Princípios de Neurociências. E o trabalho do Candel que ganhou, que motivou esse Prêmio Nobel foi justamente no aprendizado de maneira experimental com um animal, uma lesma, a Aplísia californiana. E o Candel viu alterações neuronais da estrutura neural dessa lesma a partir de aprendizados à que ela estava exposta no seu comportamento quando submetida a estímulos do meio. Então, aprendizagem com um modelo experimental modificando estrutura neural. A prova experimental de que aqueles postulados teóricos do Konoros que na década de 40 em 1948 estavam corretos. Então, além de tudo, além de a neuroplasticidade ser uma realidade que a gente observa, ela é cientificamente comprovada. E aí eu vou puxar algo que o meu professor de neurociência lá na faculdade ele já me dizia. O fato de a gente conhecer um processo neural, um fenômeno neural, não tira a sua beleza. Eu conheço colegas professores e que trabalham com a pedagogia que rejeitam, que têm uma espécie de negacionismo sobre o papel da neurociência na pedagogia. Dizendo assim que isso tiraria a beleza do processo, da importância do contexto do estudante, da interação entre professor e estudante, do ambiente da sala de aula. De jeito nenhum. Conhecer um processo não tira a sua importância, a sua beleza e tudo que o envolve. Na verdade, nós temos que entender os diversos aspectos desse fenômeno neural. Então, entender que aprendizado envolve sim neurociência não tira a importância da interação entre professor e aluno. Muito pelo contrário, sabendo que aprender e ensinar modifica o cérebro dos estudantes, eu passo a valorizar mais ainda o papel do professor como facilitador, como mediador, como orientador da aprendizagem e, por que não, como modificador do cérebro dos seus estudantes. Olha que coisa bonita, olha que presente que o estudante recebe com o trabalho do professor e que ele vai levar por toda a vida. Se aquele modo de ensinar despertar o interesse, despertar as emoções, modificar as conexões neurais e sinápticas do cérebro do aluno e ele levar esse conhecimento por muitos e muitos anos. Há ainda outras comprovações da neuroplasticidade. Por exemplo, em modelos experimentais de doenças como a depressão e os problemas de memória. Eu verifico que há menos conexões entre os neurônios em quadros de depressão grave e de dificuldades de memória. Ou seja, a conexão entre os neurônios, a sua habilidade de fazer novas conexões, a neuroplasticidade, ela me propicia um ambiente de maior atividade, de maior ânimo para com as coisas da vida e também de maior possibilidade de retenção de conhecimento, isso que a gente chama de memória, de retenção de informações que faz parte, sim, da construção do conhecimento. A gente tem um vídeo aqui no canal só sobre a neurociência da memória. Modelos de ressonância magnética funcional que me mostram áreas quentes no cérebro, áreas com conexões importantes, áreas com atividade neural importante, também me retratam isso. Em que pessoas com dificuldade de aprendizado, de memória, ou mesmo com queda no seu nível de atividade ou até quadros de depressão, vão ter menos atividade neural em determinadas áreas, menos conexões, portanto, caindo aí em uma comprovação do quanto que a neuroplasticidade é benéfica. E com isso a gente aprende bastante coisa. Por exemplo, que a atividade intelectual, que o estudo contínuo, que aprender de maneira contínua em todas as fases da vida, ou seja, nós podemos estudar, não interessa a idade que nós tenhamos, vai fazendo bem ao nosso cérebro. E será então que é por acaso que um dos fatores de proteção conhecida contra as demências seja justamente a atividade intelectual? Não, isso não é por acaso. Aprender faz bem ao cérebro. E finalmente, eu posso dar um testemunho pessoal de quem acompanha pacientes operados em neurocirurgias, crianças, e a gente vê o quanto o cérebro é capaz de adaptar as suas funções para novas realidades. Então, como professor e como neurocirurgião que trabalha diretamente com o cérebro e observa a recuperação dos pacientes, eu tenho o privilégio de ver a neuroplasticidade atuando na minha frente, seja na sala de aula, seja na sala de cirurgia. E a gente vê que algumas capacidades do cérebro, algumas habilidades que podem ser perdidas por ocasião de uma doença, como um tumor cerebral, por exemplo, como um traumatismo craniano, e depois elas são submetidas a uma cirurgia, elas podem sim ser recuperadas com essas funções sendo assumidas por outras áreas cerebrais e com o cérebro com treinamento posteriormente readquirindo essas funções. Isso é novamente plasticidade. Então, profissionais da educação, profissionais da saúde, profissionais da neurociência precisam estar todos unidos na compreensão desses processos porque a nossa prioridade é o estudante, é o favorecimento da aprendizagem e de modo algum essas noções invalidam as teorias da aprendizagem como, por exemplo, a teoria construtivista de Piaget que é utilíssima e brilhante. Nenhuma dessas teorias são invalidadas porque eu sei que o cérebro faz conexões sinápticas. Na verdade, é importante que a gente saiba quais são os fatores que envolvem aquele indivíduo, o seu contexto, o seu comportamento, a aprendizagem e que no final vão levar a essa rearrumação dos neurônios facilitando esse processo de aprendizagem. Se você gostou desse conteúdo e desses conhecimentos, existe uma vasta bibliografia na qual você pode se aprofundar. Deixe aqui o seu comentário e as suas dúvidas nos comentários desse vídeo aqui no nosso canal. Eu espero ter podido despertar a curiosidade sobre o tema porque ele é muito amplo e jamais poderia ser coberto em um único vídeo aqui. Obrigado, minha querida amiga professora Marisa, pela sua sugestão porque eu gostei muito de elaborar esse vídeo. Interaja com a gente nas nossas redes sociais e tenha de novo o encontro marcado na semana que vem aqui no canal em Conexão Neural. em Conexão Neural. Conexão Neural. Conexão Neural.